Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Acho que você não entendeu que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou em buscar do meu Eu tô na bagaceira Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor terá mais uma vez Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaceira Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaceira Eu tô na bagaceira, mas tô no bagaceira Eu tô na bagaceira Com você Com você Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem? Não vem Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade Vai nascendo em mim Eu já nem sei Mas porque te amei Eu te amei Perdi você Não tente entender Não tente entender Ainda te amo Perdi você Não tente entender Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Fazer um vídeo Era eu Não voltei Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Mas te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Mas te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Que eu sou fiel Até na bagaceira Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Que eu sou fiel Até na bagaceira Sabe um povo idiota Que fala Eu não vou Eu não vou Eu não vou Sou eu Contigo eu não sustento Meu adeus Sabe o esperto Que erre Que fala Eu conserto Eu conserto E só queda É você Especialista Em me fazer sofrer Você só procura Quando tá carente Depois mexe e fuga Eu que me arrebente Mas Você sai na frente Minha saudade Atrás Aqui dentro Desse quarto Só um lado Sai perdendo Você é muito suor Eu muito sentimento Eu falando Te amo E você só gemendo Aqui dentro Desse quarto Só um lado Sai perdendo Você é muito suor Eu muito sentimento Eu falando Te amo E você só gemendo Você só procura Quando tá carente Depois mexe e fuga Eu que me arrebente Mas Você sai na frente Minha saudade Atrás Aqui dentro Desse quarto Só um lado Sai perdendo Você é muito suor Eu muito sentimento Eu falando Te amo E você só gemendo Aqui dentro Desse quarto Só um lado Sai perdendo Você é muito suor Eu muito sentimento Eu falando Te amo E você só gemendo Aqui dentro Desse quarto Só um lado Sai perdendo Você é muito suor Eu muito sentimento Eu falando Te amo E você só gemendo Garoto Lucas O moral dos paradões Eu sonhei E esperei Seu amor Seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão E eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Acreditei Encontrei Meu grande amor Pode chover Pode chover O céu cair Meu grande amor Meu grande amor Aconteceu Estava escrito assim Eu e você Você e eu te encontrei Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor E uma carta pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse Assim E me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Não importa Já dá pra saber Vai fazer aquela proposta Noite de amor Por que você nunca mais me engana Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Simone Morena Simone Morena Simone Morena Simone Morena Noite de amor Eu sou o que você nunca mais me engana Me esqueça Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carência me chama Me esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Pra satisfazer sua vontade Me esqueça Me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Me esqueça Me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Eu sou seu brinquedo de esconderijo mono Vê eu Não sou seu brinquedo de cama Eu trilha de páginas aerial Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada e junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termino Prefiro me chamem de louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Dizem que sou louca, fora de controle E você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos Que me afastei de todos Que nem ligo pros amigos Que dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito Que acredito, te perdoe, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque tua amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamei de louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Por isso dizem que sou louca Me chamei de louca Me chamei de louca Me chamei de louca Por que? Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando tudo acaba A gente sente Senti o mundo desabando em mim Pensei Cheguei até falar Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me encalei Quem cala com o sente Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Me enganar Oh Sei que o meu coração Só quer te amar Só quer te amar Não sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Eternamente Eternamente Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Tua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Simona e Morena Simona e Morena Simona e Morena Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Tua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Tua boca pra beijar Tua boca pra beijar Tua boca pra beijar Tua boca pra beijar Não dá mais Afilando Baby Vou seguir Minha vida Longe de você Tenho que aprender A viver sozinha Eu sei vai doer, mas vai ser assim Entendi que tudo que senti E tudo que vivemos não foi bom pra mim Tenho que aceitar e partir pra outra Eu não sou a outra e nunca serei Sai daqui, não venha assim, não quero Não me toque, me solte por favor Você me perdeu pra sempre Entendi que tudo que senti E tudo que vivemos não foi bom pra mim Tenho que aceitar e partir pra outra Eu não sou a outra e nunca serei 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 Serei Eu não sou a outra e nunca serei Eu não sou a outra e nunca serei Do you understand? Do you understand? In my home and dream Eu não sou um lugar e nunca serei Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai, tira a minha paz, só de imaginar você Teu olhar cedo e seu corpo me conduz no lance de prazer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Beba e volta, vai, tira a minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais 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 Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Simone Morena O Garoto Lucas, o Moral dos Pairo 2 Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai, tira a minha paz, só de imaginar você A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? E beba e volta, vai, tira a minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver comigo Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver comigo A gente se confina tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado A gente se confina tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Tudo vai ficar melhor Tudo vai ficar melhor Meu mundo vai ficar bem Meus dias vão ser mais felizes Se você estiver feliz Se você estiver comigo A gente se confina tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver a vida do meu lado A gente se confina tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver a vida do meu lado A gente se confina tanto Eu não me vejo sem você Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Vem me ver Vem me ver a vida do meu lado Todo dia quando pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagina o seu carinho E todo amor que ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito de espantar A solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo a conto dela Coração Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada Do volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração E o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e acerração Quando chove o limpa a dor desliza Vai e vem no para-bris E bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu deslizo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo a conto dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela 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 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra direita Larga as pizzas Muda pra direita Muda pra direita Muda pra direita Muda pra direita Se prepara que agora Muda, rebola Ai cebolinha Muda, rebola Muta rebola, rebola, prouda, 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 prouda. Fiquei sabendo que ele te deixou E você tá sozinha procurando um novo amor Ele não foi homem de verdade Só de compacidade ele te enganou Ele não foi homem de verdade Pra te dar carinho, só te desprezou E agora você tá sozinha Tá aí carente, sofrendo de amor Mas não fique triste, meu bem Que eu estou aqui pra tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo Mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo Mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu O meu amor Fiquei sabendo que ele te deixou E você tá sozinha procurando um novo amor Ele não foi homem de verdade Tadinho com facilidade Tadinho com facilidade ele te enganou Ele não foi homem de verdade Pra te dar carinho, só te desprezou E você tá aí sozinha E tá carente, sofrendo de amor Mas não fique triste, meu bem Eu estou aqui pra tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo Mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo Mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu O meu amor Chama o Rodrigão Isso é Dene Cachorrão R.A. Estúdio faz a diferença Eu não tinha grana Sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado e hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo Eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho O dia de pagamento era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo Eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Agora eu tô podendo Eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo Eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Cirilo, gravações, de DD de gravações Tá ligado que é o boioso que tá na pista, né? Se liga aí, ó Se um dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se um dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim, Lia, vai, vai, vai! Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Ele é gato grave É qualidade para seu paridão Machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca... Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Cê quer amor, fez o tempo putaria Cê quer amor, fez o tempo putaria Cê quer amor, fez o tempo putaria Vai, 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 vai! Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Cê quer amor, fez o tempo putaria Cê quer... vai, 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 vai! Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha Machuca, machuca, machuca a xarequinha É o manhoso Machuca, 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 machuca a xarequinha Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Quando eu disse fui acompanhado Minha dama foi ao banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas, duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Se isso é tentação do mal Só sei que isso é normal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha Sem saber Se isso é tentação do mal Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Se isso é tentação do mal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Ainda te amo demais Ainda te amo demais Foi tão fácil pra você Me dizer o que quis me dizer E os meus olhos buscando o seu olhar E eu tão louco tentando te falar E ainda te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo demais Não me peça pra esquecer Dos teus beijos, o seu de tu dizer Você se foi, mas não tirou de mim O direito de te amar tanto assim Ainda te amo demais 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 Te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo demais